Viu essa? Por causa da repressão e do preconceito existem 16 milhões de casamentos de fachada aqui na China. Isso tudo? É, o cara não pode assumir que é gay, então pra não passar vergonha na família, se casa, já pensou? 16 milhões de mulheres mal amadas. Ainda bem que eu dei sorte, né, Tigrão? Claro, princesa. Tchau, tô até com as pernas bombas. Beijo. Beijo. Já foi? Já. Ah, então cai fora da minha cama que eu tô todo quebrado. Eu tô saindo. Não esquece de depositar minha grana, hein? Claro. Ufa, minha sorte é que aqui não é tão difícil achar um sósia. Cai fora. Cinco minutinhos. Fora. Fora, 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 fora. É humor, não é lacismo. Curta e inscreva-se.